Eita mano, vou pegar esse tanto aqui, eita Eita mano O nega, eita Uou Como que atira aqui mano? Tá louco mano Olha, uou Cadê, velho Vamos matar todo mundo Só não sei pra onde é que a gente tá indo mais, vamos lá Eita mano, atira aí mano, atira aí Vamos lá, opa Uou Eita mano Eita, atira aí Isso aí meu jovem Vamos assim que é mais chique Só que tinha, já atropelou o cara mano, eita Opa Opa, vamos aqui Vamos, chega lá e mata todo mundo Olha o cara, ela tá achando o chão mano Olha o nego lá Uou Viado Tirou em mim Opa Atira nele mano Opa, matei Eita Pou Eita mano, cadê eu Cadê eu, velho Vou pegar Não, quero aqui Mas tem, mas tem aqui Esse daqui Esse daqui Vai Vai Eita mano Olha o cara lá, velho Cadê 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 meu nome, mano Pou Ficou vivo Caraca, bazuca lá, mano Pou Matei Olha o cara, velho Olha o cara, velho Veio Pou Matei Eita Cadê o cara, velho O cara com a bazuca Matei A nuve Eita, velho Pou Eita Acabou a bala Olha lá Pou Matei Olha o cara, velho Pou Eita 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 Tem bala Eita Ai Eita mano Pou Olha a grade Eita 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 mano Olha o nega ali, velho Pou Matei Ai Delícia Matei Eita mano Cadê o cara, velho Eita 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 mano Eita Cadê a bala Cadê a bala Acabou Pou Matei mano Pou Pou Ah, como não mano Como não Como não Olha lá Não Ah, tá de zoeira mano Matei Eita Pou 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 Matei Vou de pistola mano Que bagulho aqui é louco Eita mano Eita A W Obrigado.